Oi gente, estamos chegando na metade do mês do outubro, o mês do amoroso, e eu tô aqui pra puxar uma fila linda. A partir de agora, nós vamos ter vídeos contando sobre os serviços da Síndrome do Amor. É isso, você vai saber tudo o que a gente tem pra oferecer em termos de serviços, de conteúdo, de parcerias. Eu vou puxar essa fila falando de um botão, de um link super importante que a gente tem. E esse botão é sobre o Cadastre Seu Filho. É onde tudo começa. Bom, você vai no Instagram, arroba Síndrome do Amor. Clica no link da Bill. Agora, você vai clicar em Cadastre Seu Filho. Entrar no formulário. Preencha os campos e não deixe nenhum com asterisco em branco. Depois clique em Enviar. Então é isso. Esse mês todinho, fica de olho no arroba Síndrome do Amor, pra saber. Eu tenho certeza que tem muita coisa que você ainda não conhece. E se você é nosso parceiro, quer também contar a sua participação, manda um vídeo pra gente de máximo 90 segundos, que a gente vai ter o maior prazer de contar que você ajuda a Síndrome do Amor. Você é essa rede enorme e maravilhosa de amor. E se você é nosso parceiro, quer dizer,